Música Atenção, presidente Almi Reis Atenção, presidente Almi Reis Com a palavra Alô, comunidade Alô, beija-flor de Nilópolis É com muito orgulho, muita emoção Muito amor no coração Que damos início, depois de dois anos O nosso desfile de rua Pedimos licença, papai do céu Que nos abençoe Que nos permita fazer um grande desfile Nesse solo sagrado que é a Mirandela Pedimos licença Ao nosso grande e eterno Presidente Farid E Andrão Davi, que seja lá o que estiver Estou olhando por nós Que papai do céu Sempre nos ilumine E nos permita fazer Um grande desfile Nessa boca aí E que nós possamos trazer aquele caneto Que tanto nos pertence Porque nós somos realmente O rolo compressor Daquela avenida Comunidade, obrigado pela presença Vamos de volta E aí Ai Dudu, eu estou no contínuo Lendo Agora, vamos desfilar Vamos desfilar Vamos abrir a pista Para desfilar É contigo, papai Marginal 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 O povo de criouro sou eu A massa tem mortaça, não tá louco Pergui o meu pesquelo, os pilares de cabana Tira, 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 tira E eu sou eu, eu sou eu A massa tem mortaça, não tá louco Pergui o meu pesquelo, os pilares de cabana Tira, 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 tira A pobreza, a pobreza da corte é de ébano É o mesmo sal que você É que o poema exige maldade Mas igual a minha história escondeu Esse é o maçote, a espada sofreu Mas você não reconhece o que a vida não sofreu Esse é o maçote, a espada sofreu Então o povo ainda chora, tem mais barra de confio É sempre meu estado, é respeito à cruzação É o máximo mais parado, eu não gosto de abolição É o povo desde mesmo, o meu forte não progresso É tirado o mesmo tempo da entrada É um mau caso do mundo, o meu forte não tem mais barra de confio É que o povo ainda chora, tem mais barra de confio É que o povo ainda chora, tem mais barra de confio A carne, coragem, a terça, sobe a tradição da dor O prêmio do medo não resisti, nada menos que respeito Não me venha se portar, quantas coisas, quantas minhas nós queremos que pagar É pra cá, é pra cá, é pra cá, é pra cá É pra cá, é pra cá, é pra cá Vem, 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 vem! Vem, 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 vem! 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 Vem, 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 vem! Vem, 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 vem! Vem, vem, vem! Vem, 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 vem! Vem, 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 vem! Vem, 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 vem! Vem, vem, vem! Vem, 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 vem! Vem, 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 vem! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Vem, 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 vem! Vem, 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 vem! Amém. 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 Amém.